Gente, para minha surpresa, as minhas teorias estavam totalmente erradas. Simplesmente a Yumeka odeia a Shinatsu. Agora, por que ela odeia a Shinatsu? Será que na verdade ela sente inveja? E bom, mais um acerto aí da autora de Aonohaku, que trouxe uma coisa diferente do que nós esperávamos. Então, bora comentar sobre mais esse capítulo, capítulo número 85 de Blue Box. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, para mais um capítulo, para mais um vídeo de Blue Box, o melhor romance da Jump. Se você ainda não leu, trate de ler hoje mesmo. Comece hoje, meu querido, e me acompanhe nesse vídeo até o final. Vamos teorizar um pouquinho o porquê Yumeka odeia a Shinatsu. O que aconteceu na sua infância para ela odiar tanto assim o basquete, não ligar para mais nada, e simplesmente largar a Shinatsu ali e falar assim, filha, eu te odeio. Acho que talvez a autora esteja querendo trabalhar um pouquinho sobre os sentimentos reais de cada um, como a própria inveja, ciúmes, algumas coisas desse tipo, que eu acho muito interessantes, porque são coisas fora do tabu. São coisas que normalmente nós não falamos para as outras pessoas, mesmo para os nossos melhores amigos. Então, por isso eu vou me abrir aqui também um pouquinho, para a gente poder deixar essa reflexão um pouquinho mais íntima e um pouquinho mais profunda. Então, vamos começar com esse capítulo. É claro, já agradeço para todo mundo que está deixando aquele like, que está compartilhando, comentando e se inscrevendo aqui no canal. Valeu, hein, gente? Então, bora lá. Bom, gente, começando o capítulo, temos uma página colorida de Blue Box ali na revista da Jump, então ficou muito bonita mesmo. E o detalhe é que ali parece ter sido utilizado uma foto, e a autora só fez os desenhos ali daquele local. É um local real no Japão mesmo, pelo que me deu a entender. Achei bem bonito. E bom, começando de fato o nosso capítulo, o Taiki começa a olhar ali para a Yumeca, eles ficam meio sem graças, porque ele está lá no dentista, ele acha meio estranho ali, ele não sabe exatamente o que fazer, e aí ele resolve falar assim, não, vou ligar a TV, pelo menos eu posso fazer alguma coisinha aqui. E detalhe, estava escrito ali que ele poderia ligar a TV a hora que ele quisesse, principalmente porque ele está esperando o atendimento do dentista. Mas aí ele liga a TV, no que ele liga a TV, a Yumeca fala assim, ô filhote, faz o seguinte, filhão, não toca no controle remoto sem permissão, não. E aí ele fala assim, poxa mano, mas está escrito isso daqui aqui, velho, então eu podia ligar, mano, essa mina está causando comigo. E realmente ela está pegando no pé do Taiki, porque ela é esse tipo de pessoa, é a pessoa que pega no pé, faz essas brincadeirinhas assim, deve ter um humor um tanto quanto ácido, provavelmente. E aí o Taiki começa a pensar ali, poxa, será que ela acha que eu sou namorada da Shinatsu, e é por isso que ela me odeia, ela me deu umas bizoiadas, mas será que eu falo com ela, será que eu não falo? Eu não sou obrigado a fazer isso, né? Será que eu faço ou não faço? E aí então chega a hora do Taiki entrar ali no dentista, ela leva o Taiki ali para a sala, fala assim, ó, pode entrar aqui na sala e tudo mais, né? Só que ele ali está com seus chinelinhos totalmente desarrumados e ela fala isso para ele. Não que isso importasse muita coisa, porque ele ia entrar lá no dentista, e aí tanto faz se ele vai ficar com o chinelo de X maneira ou Y maneira, não importa. Mas ela dá aquela famosa zoada com o Taiki, o Taiki olha para ela, ela olha assim, tipo, te peguei mais uma vez, papai. Essa filha da mãe está zoando geral com o Taiki. E aí ele entra lá no dentista, né, ele até pensa assim, poxa, vou fazer uma reclamação aqui pelo mau comportamento dela, está me tratando muito mal. Mas aí acaba tudo, ele faz o que precisava fazer no dentista, mas ele vai ter que voltar algumas outras vezes lá, então ele vai ver ela mais vezes. E aí pensando ali com a vida e tudo, ele vai pegar um chazinho, só que um chazinho com açúcar. E ele acabou de fazer um tratamento dentário, então isso não seria muito bom. Só que ele só tem na cabeça dele o pensamento de que ele quer saber o que aconteceu entre a Shinatsu e a Yumeca. E aí então, ele vai lá, pega o chazinho, e aí ela aparece lá fora e fala assim pra ele, ô Taiki, né, seguinte, você vai pegar esse chá com açúcar depois do tratamento dentário aqui? Você não devia fazer isso, né? E aí o Taiki fala, ô, não, mas é um chá, pô, é um chá. Ô, ele tem açúcar mesmo. Ai, ô, um idiota. E aí eu não sei se o Taiki quis parecer meio irônico, mas aí ele fala pra ela, pô, você é realmente uma dentista, né? E aí ela fala, não, eu só trabalho na recepção aqui, no meu trabalho de meio período. Ou você não acha legal ganhar uma grana pra você gastar com você mesmo, né? Ao invés de depender do dinheiro dos pais, por exemplo. Pelo menos foi nesse sentido que ela falou. E aí eu gostei bastante, porque o Taiki toma uma atitude de perguntar algo pra Yumeca. E aí ele pergunta, foi por isso que você saiu do basquete, porque você queria gastar dinheiro com si mesmo e precisava trabalhar, esse tipo de coisa e tudo mais. E aí a Yumeca fala, não, na verdade não foi isso. Achei bem legal que ela quis contar pro Taiki entre aspas a verdade, porque pode ser que não tenha sido isso, mas eu acredito que foi. É que como ela é uma personagem que zoa pra caramba, né? É sarcástica em muitos momentos, eu não sei se ela falaria isso apenas pra tirar uma com a cara dele. Por isso que é nesse momento que ela fala assim, não, não foi isso que aconteceu. Na verdade é que eu comecei a odiar a Shinatsu, e aí eu me cansei do basquete, cansei de tudo aquilo e larguei. E mesmo que o Taiki diga pra ela que isso é sem chance de acontecer, que isso não é possível, olha só, a Yumeca ela pega e fala, poxa, você acha estranho, você não consegue acreditar que alguém odeia a sua namoradinha? Por que ela diz isso? Porque nem todas as pessoas são amadas pelo seu jeito. Então não importa se a Shinatsu, por exemplo, é a melhor garota do mundo, é a pessoa mais bondosa do mundo, sempre vai ter alguém que vai odiar ou não vai gostar dela. É claro que odiar é uma palavra muito forte, mas vocês entenderam o meu ponto aqui. Só que o que o Taiki não entende, é como elas eram tão amigas, e acabou que a Yumeca começou a odiar a Shinatsu. E daí eu elaboro a minha teoria, de que talvez ela tenha ganhado ali um pouquinho de inveja da Shinatsu. Por que? É o seguinte gente, a Yumeca sempre foi um prodígio, ela sempre foi muito boa. E aí que tá o ponto, ela sempre foi muito boa, e a Shinatsu, ela começou a jogar basquete depois da Yumeca. E talvez vendo a evolução da própria Shinatsu, vendo que a Shinatsu, por exemplo, conseguia algumas coisas que ela não conseguia, e ao mesmo tempo tinha um incentivo, por exemplo, dos seus pais, ela começou a invejar a Shinatsu e a odiá-la. Porque além de estar superando, entre aspas, no basquete, ela nunca poderia superar a Shinatsu, visto que a Shinatsu poderia, vamos falar assim, jogar basquete no seu 100%, sem se preocupar com outras coisas, enquanto ela teria que se preocupar com a sua família, e ao mesmo tempo ficar no basquete. Isso não seria interessante? Mas bom gente, essa é apenas a minha teoria, e eu gostaria de saber o que vocês acham. Será que é inveja? Será que porque a Shinatsu, ela tem mais dinheiro, condição financeira, alguma coisa desse tipo, ela poderia continuar de boa no basquete, enquanto a Yumeca não poderia, e por isso ela sente essa inveja? Porque todos nós, em algum momento, sentimos inveja de alguém, mesmo até de amigos nossos, principalmente quando nos superam em alguma coisa, principalmente para pessoas competitivas. Eu, por exemplo, sou muito competitivo, então, quando eu vejo, por exemplo, um amigo jogando, vamos falar assim, o mesmo jogo que eu, eu já jogava há muito tempo, ele pegou e começou a jogar, e é bem melhor do que eu, em pouco tempo. Pô, às vezes bate aquela invejinha, que negócio tipo, putz, não é complicado isso daí, mas, não a ponto de odiar, obviamente, mas todos nós sentimos esse tipo de coisa, até mesmo de pessoas mais próximas, que a gente se importa muito. Às vezes não é a inveja de ter o que aquela pessoa tem, mas sim porque você gostaria de ser melhor também, você gostaria de vencer também, entende? Então não é, digamos que a inveja ruim, onde você deseja o mal da pessoa, mas sim o tipo de inveja, onde você também gostaria de alcançar as mesmas coisas que a outra pessoa. Pelo menos, ali foi o meu ponto de vista, do que eu achei da relação entre as duas. Bom, é aí que o Taiki toma mais uma atitude legal, para a gente descobrir um pouquinho mais, sobre esses mistérios do passado da Chinatsu, porque ele pega e pergunta, ou, mas você contou isso para a Chinatsu, ou você não falou nada? Você não falou nada, né? E aí a Yumeka falou, falei sim, falei sim. Então foi uma personagem que jogou na lata, falou assim, ó, tô começando a te odiar, adeus, e é isso aí, mas parece que a Chinatsu, ela percebe que a Yumeka, não é aquela pessoa ruim, que ela falou tudo daquilo, mas ela não queria exatamente dizer aquilo, mas ela queria manter ainda a amizade. Então eu acho que é por isso, que a Chinatsu não guarda rancor da Yumeka, e isso deve dar raiva na Yumeka, porque ela esperava que a Chinatsu olhasse para ela e falasse assim, pô, você é uma otária, você fingiu ser minha amiga, ou alguma coisa desse tipo. Então para mim tem essas possibilidades, e claro, além de tudo isso, nós vemos que a Yumeka estava ali andando com o namoradinho, e ela deu uma provocada na Chinatsu, dizendo que ela pode fazer tudo, que ela pode conquistar o basquete e namorar ao mesmo tempo. Ou seja, ela tinha tempo livre para isso, ela tinha condições para isso, por isso que ela consegue, e a Yumeka não. Por isso que ela tem que fazer um trabalho ali de meio período, na ala dos dentistas. Então, achei um ponto interessante, gostaria de saber a opinião de vocês. E bom, retornando aqui para o capítulo, o Taiki, ele vai para casa, nisso que ele chega em casa, a Chinatsu está ali querendo dar uma volta, dar um rolezinho, dar uma volta. E fala assim, pô, vamos comigo e tal, né? Gostei que ela tomou uma atitude de chamar ele ali para dar uma volta, e a gente vai conhecer um pouquinho mais da personalidade dela, aqui nessa conversa com o Taiki. Olha, percebam comigo nos diálogos dela. Primeira coisa, a Chinatsu, ela é uma cabeça de vento. Então, quando eu digo que ela é cabeça de vento, ela fica viajando na imaginação, nesse monte de coisa, não é uma pessoa maliciosa, é uma pessoa um pouquinho mais simples. Tanto que quando ela vai dar uma volta com o Taiki, ela não tem um objetivo real. Ela não sabe para onde ela quer ir. Vamos só levar aqui, para onde nossos pés levarem. Ela não tem uma volta, tipo, ah, vou dar uma volta no quarteirão e voltar para casa. Não, vamos andando, vamos conversando, e a gente vai vendo até onde dá. E a Chinatsu é uma pessoa muito sensitiva também. Então, o que nos leva a pensar que ela é uma pessoa bem sensível, embora ela esconda bastante dos seus sentimentos. Porque é nesse momento que, olha só, ela começa a sentir cheiro de curry, cheiro de shampoo. O Taiki até acha isso tudo meio esquisito, e ela fala assim, ah, você está me achando esquisito? É até engraçado essa parte. Mas olha só, ela é uma pessoa sensitiva, ela quer notar os sabores, as coisas. É uma pessoa muito, tipo, fora da caixinha, vamos dizer assim. E é uma pessoa que também está sempre pensando em algo dentro da sua cabeça, e imaginando as coisas, né? Mesmo as coisas mais superficiais. E aí então, que no meio da conversa entre eles, olha só o que ela fala para ele. Que é muito estranho, que quando eles estavam ali naquele deck, olhando todas aquelas luzes lá do alto, ela basicamente não se sentia muito segura. Mas agora, olhando de baixo, caminhando ali na zona de baixo, vendo todas as casas, não olhando de cima para baixo, mas de baixo para cima, ela se sente muito mais segura. E isso talvez mostre muito mais sobre ela e a Yumeka, e também sobre a própria personalidade dela, do que nós imaginamos. Por quê? Lá do alto, lá do topo, quando ela é a melhor jogadora, ou alguma coisa assim, talvez ela veja os pontinhos ali, e ela se senta um tanto quanto sozinha. Mas quando ela volta, entre aspas, para a terra, onde ela fica ali numa superfície, ela se sente muito mais segura. E é por isso que a Yumeka poderia ser essa pessoa que estava lá no alto, e quando ela se via, a Chinatsu lá, também no alto, ela poderia também se sentir de alguma forma sozinha. Ela prefere ficar na companhia de alguém, e por isso que a superfície para ela, ou seja, onde estão os plebeus, por assim dizer, onde estão as pessoas mais comuns, é onde ela de fato quer estar. E é por isso que ela gosta tanto do Taiki, e não de alguém, por exemplo, com bastante status, como o próprio Matsuoka. Ela gosta do Taiki, por o Taiki ser um cara normal e simples. E ali ela vê a beleza, ela vê a beleza na simplicidade. Ela é esse tipo de pessoa. Talvez seja isso ali, que demonstre para a gente, o porquê talvez, ela e a Yumeka, tenham rompido a amizade. A Yumeka talvez seja uma pessoa, que vê tudo muito, como eu posso dizer, de uma forma mais ambiciosa. Enquanto a Chinatsu, mesmo sendo ambiciosa, ela é uma pessoa que quer manter o padrão normal, ou comum, por assim dizer. Ela quer ser a melhor, porque ela gosta de basquete, mas ela não quer ser a melhor, e ser uma estrela, por assim dizer. Entende o ponto aqui, em que eu quero dizer? E talvez isso tenha provocado, realmente, a briga entre elas, porque a Chinatsu estava ficando melhor que ela, no basquete, gerou a inveja, ela viu que a Chinatsu, tinha mais talento do que ela ainda, mas não só isso, como também a Chinatsu, mesmo assim, não queria os holofotes pra si mesmo. E bom, tudo isso é apenas uma possibilidade, que eu tô imaginando. E é então que a Chinatsu, ela pede desculpa pro Taiki, explica toda a situação pra ele, fala assim, ó, desculpa aí, minha amiga te machucou, falou merda lá pra você, e ele falou assim, ah, não tô, nem ligo, né, aconteceu e pronto, acabou. E aí ele pergunta, pô, vocês jogavam juntas, né, desde, sei lá quando, né? E aí a Chinatsu fica toda feliz, e fala, poxa, a gente jogava juntas desde o segundo ano. E aí começa a nos mostrar um pouquinho mais sobre o passado dela, e isso eu achei demais, porque ela se apaixonou pelo basquete, sem ter jogado basquete, ela acabou vendo uma partida, achou um esporte super intenso, super legal, ficou animada, chegou pra mãe e falou assim, quero jogar basquete, quero aprender a jogar basquete. E aí, desde criancinha, ela nunca tinha jogado uma bola, só tinha arremessado assim a bola, nada demais. Só que olha só gente, além de ser simples, ela sempre foi uma pessoa muito tímida, tanto que a sua mãe fala assim, poxa, ela é muito tímida, tomara que ela se dê bem com as pessoas, e quando você for pedir alguma coisa, filha, fala um pouquinho mais alto, não precisa ficar falando baixinho, como você está falando, então é uma pessoa muito na dela, muito tímida e tudo, e aí quando ela entra no basquete, ela acaba vendo a Yumeka, e como ela jogava, e fala assim, poxa, cara, estou admirando essa garota, essa garota joga demais. E aí ela fica encantada com a Yumeka, e a Yumeka, como era uma pessoa que, ela tem facilidade de chegar nas outras, como a própria Ayame, por exemplo, que não tem filtro normalmente pra falar, ela chega ali perto da Tinatsu, e fala assim, nossa, você é a garota nova, enquanto dribla ali com a bola, achei bem legal essa parte, e aí ela pega, em vez de falar oi normal, ela fala assim, poxa, você parece um pedaço do jogo da vida, tipo, pedaço do jogo da vida? A Tinatsu e eu ficamos pensando, que porcaria que ela quis dizer com isso daqui? E aí termina o capítulo ali. Gente, essa parte final, eu fiquei pensando, um pedaço do jogo da vida, é como se ela fosse uma estátua, um dois de paus, quando a gente diz dois de paus, é um poste, né? A Tinatsu era um poste, toda quietinha, toda na dela, não fazia nada, não bababá, entendeu? Uma pessoa que nem fede, nem cheira, por assim dizer, então, é como se fosse um pedacinho do jogo da vida, onde você apenas vai movendo ali. Talvez nós tenhamos uma explicação melhor disso, porque a autora de Blue Box gosta bastante, de fazer essas analogias, e eu tô bem curioso pra entender o que ela quis dizer com isso, e como essa amizade se formulou, e depois ela se desfez também. Acho que o próximo capítulo vai ser muito interessante pra gente conhecer um pouquinho mais sobre o passado entre as duas, e resolver mais esses mistérios acerca da Tinatsu. Tô gostando bastante que a autora de Blue Box, ela não foca só no romance, acho isso muito legal, ela consegue dar foco pra outros personagens, ela consegue criar outras histórias dos personagens principais, sem fazer com que a gente perca o interesse na obra. Eu, pelo menos, gosto bastante. Você que só fica esperando romance, 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 poxa, gente, às vezes a gente tem que olhar o mais profundo do mangá que só o romance ou só as batalhas shonen que acontecem. Porque tem muito mais pra aprender e muito mais pra gente analisar do que só isso. Então, tô gostando bastante dessa parte de Blue Box, gostaria de saber a opinião de vocês, e o meu jogo aqui, claro, tá vazando. Até o próximo vídeo, chutei o bagulho aqui, e tô indo nesta. Até uma próxima. Fui, valeu! Fui, valeu! Fui, valeu! Legenda Adriana Zanotto